FACE IN YOUR FACE Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu tô o Pietro Natel E hoje temos que mandar um salve pra galera do canal Kauã TV Isso, Kauã TV Aí ó, receba um abraço e um abraço bem apertado do Pietro Natel É um beijo de ouro e um abraço de ouro Show de bola São da galera do canal Kauã TV Também tem a Elisa A Elisa diz que tem sete aninhos e pediu um abraço e um beijão do Pietro Eles são de Santa Mônica Receba aí um abraço do Pietro É um beijo e um abraço do fundo do seu coração Ainda é um abraço de ouro Show de bola Também tem o Carlos Antônio Beluso, que é de americana, Pietro E ele adora você, manda um beijão pra ele, cara Um beijo ao Pedro do seu coração Show de bola Galera, se você chegou ao nosso vídeo, não se esqueça de avaliar, deixar aquele like Para avaliar nosso vídeo Também não deixe de se inscrever no nosso canal, gente Vai lá, ativa o sininho da notificação para receber nossos vídeos Que são postados de segunda a sábado Às nove horas da manhã É verdade, às nove horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzeira Sempre às nove horas da manhã você tem que ir lá no meu canal ver um vídeo novo Sério, isso é verdade, gente Às nove horas nós postamos um vídeo topzeira para vocês Também deixe um comentário para nós E segue a gente nas nossas redes sociais Show de bola Vai aqui na descrição do nosso vídeo Que está ali como você vai encontrar a gente nas nossas redes sociais, beleza? E bora para o vídeo, Pietro Bora com a topzeira Com a topzeira Eu vou Qual que é esse teu caminhão, hein? Caminhão de lixo De lixo? Eu tenho outro que eu trouxe da casa da avó Qual que você trouxe? Eu trouxe um da casa da avó Lá embaixo Lá embaixo onde é? Lá ele é maior Ah, é maior, é? Aham Quer ver? Onde está? Você vai buscar? Vou Olha, esse é grandão, hein, cara Grandão, maior É? Ó, quem te deu isso aí pra você? O vovô O teu vô, Anatel? É Esse teu vô também, hein? Ó, é bem maior Esse daqui é o filhinho Esse daqui é o paizão É Ó, dá pra ele entrar aqui Vai ser difícil caber aí, hein? Legal, cara Sabe que abre essa parada, hein? Eu sei Isso Ah, por aí mesmo Aí, ó Legal, cara Olha Teu vô, hein? É Aí vai copar Homenagem aos garis, né, filhão? É, homenagem aos garis É, manda um abraço para os garis aí, ó Um abraço do Piano Anatel Pra toda rapaziada que trabalha na coleta E hoje eu tô aqui com o ventilador e hoje eu tô aqui com o ventilador, é, explodora, não é em casa, por exemplo, que ele tá só com a capa do em casa Na verdade isso aqui com o ventilador, é um ventilador, é um ventilador, é um ventilador, é um ventilador pedestal, lembra do vídeo que o Gabi tava aqui? Então, eu prendi, o Gabi prendeu esses grampos aqui e daí ficou assim, né? Aqui, o Gabi, o Gabi é um ventilador, ó Olha, minha voz muda, sim, o ventilador, que engraçado Tem outro menor Daí eu vou ter que mostrar pra vocês o menorzinho Tem os que são ainda melhores, mas é isso eu acho que eu não entendo. Bom, eu vou mostrar pra vocês o outro que tem questão da Britânia. Quando eu voltei, aqui está o Britânia que eu estava falando, que é o de pedestal. O esplendor de pedestal. Aqui tem o Britânia Turbo 4000, é o Britânia mais rápido que tem aqui. Mas o mais rápido de Mundial, esse que não está aqui, ele está... Esse Britânia Turbo aqui, está com a capa do Mundial. E ele é certo... Eita, eu estou pensando aqui. Aqui, esse aqui, na verdade, ele é um Britânia Turbo, que a gente faz a capa dele no Mundial. E daí, a gente pôs, mas esse daqui é 130 watts. Já o Mundial é 140, e o Britânia Turbo, que é esse daqui, né, ele é 127 watts. Por isso que ele pede pro Britânia Turbo 4000, porque ele é 130. Ele dá uma luminosidade, né. Aqui no cante, está o Britânia Turbo 4000, vou ligar aqui ele para mostrar para vocês, olha. Galerinha, eu vou ligar aqui o Britânia Turbo 4000. Aí, ligamos. Aqui, esse daqui é o Britânia Turbo. Esse daqui não vai poder ligar, mas dá para ele girar gradualmente. Aqui, ele vai girar bastante, até que dois litilandos. Aí, foi, foi, foi. Olha lá, dois litilandos girando, ele está aqui girando com a força do vento do Britânia Turbo 4000 e do Britânia Turbo 4000. Esse daqui são os ventiladores que eu usei para ele girar o Mundial. E girou rápido aquele Mundial. Agora, eu girei o vento solo. Mas, então, ele não dá para girar, só que ele fica muito rápido. Esse aqui, esse o Britânia Turbo, gira, gira muito, ele faz a mesma velocidade que ele está ali agora. O de pedestal, ele também é bem maior que ele. Daí, ele fica assim. Se eu for ele assim, eu vou pegar perto. Só se eu levantar aqui, ele pegar perto. E aí, eu vou pegar perto.